Agora contamos com a Rádio América de Belo Horizonte, de lá fala Marília Prats. Alô Marília, bom dia! Olá, bom dia também a você Luciano, doutor Diceu, a todos os ouvintes. Luciano, eu gostaria de perguntar para o doutor Diceu Greco com relação aos números da AIDS. O levantamento mostra essa redução de incidência entre 2009 e 2010 aqui no Brasil, mas também relata uma preocupação que é o crescimento, a incidência dos casos entre os jovens gays. Então eu gostaria de saber se essa campanha, esse trabalho, a partir de agora, deve priorizar principalmente a orientação, já que se são jovens que estão se contaminando mais, se esse trabalho deve ser fortalecido especialmente na base, na escola. Bom dia Marília. Eu havia comentado isso no início e acho que é bom redundar, é importante repetir o que eu havia dito. Você tem toda a razão em todos os pontos. Essa campanha foi uma decisão muito bem discutida internamente. Nós temos um país que tem uma epidemia chamada concentrada. A população geral tem mais ou menos 0,6% de prevalência e certas populações mais vulneráveis têm uma prevalência muito maior. Entre elas são as pessoas, os homens fazem sexo com homens, os jovens gays estão incluídos entre eles, as travestis, que é um grande ponto para nós. Então, essa campanha que iniciou agora no dia 1º de dezembro, ela se estenderá até o carnaval, quer dizer, mantendo várias atividades, discutindo sobre isso. Não sei se você viu, você deve ter visto a campanha, ela fala sobre preconceito, que está envolvido também no aumento da vulnerabilidade. Foi um ponto que eu não havia comentado antes. E, realmente, a discussão na escola, que trouxe muita polêmica quando nós discutimos sobre isso, que era um projeto nosso, distribuição fácil de preservativos no ambiente escolar. Em lugar que a gente discute antes, com a presença dos professores, com a discussão com os pais, começar a colocar cada vez mais clara a discussão sobre sexualidade. O que é exatamente sexualidade, que é diferente da relação sexual e diferente da doença sexualmente transmissível. Então, você tem toda a razão. Esse é um ponto que o departamento já estava fazendo como programa e essa campanha nos ajudará muito nisso. Alguma outra pergunta, Marília? Os professores, eles serão ou já estão na avaliação do Ministério da Saúde devidamente preparados e capacitados para esse debate, para essa orientação, esse trabalho junto a esses jovens? Eu não entendi bem, o início é escola. Os professores. Esse é um processo constante, né, Marília? Você já passou por escola, nós todos passamos. Você vê, há uma troca grande, há uma mudança grande entre escolas, entre professores. E esse programa que eu havia comentado tem um nome muito claro, que chama Saúde e Prevenção nas Escolas, que é um programa do Ministério da Saúde junto com o Ministério da Educação. E tem discutido isso constantemente, para inclusive quebrar muitos dos mitos. Um dos mitos impressionantes para mim foi quando planejamos colocar um processo de distribuição de preservativo na escola e houve alguém dizendo que com isso ia estimular o sexo. Eu falei até brincando, foi a primeira vez que ouço falar que preservativo estimula o sexo. De todo modo, nós sabemos que não é lá, naquele momento, que a presença do preservativo vai fazer qualquer modificação, a não ser melhorar a capacidade de discutir sobre aquilo, por que ele existe, para que ele serve, como é que você deve utilizar, onde é que ele deve estar presente, quando, na verdade, a maior parte do estímulo para o sexo, já havia comentado e repito, que acho que é importante, ele acontece em espações diferentes. Ou em programas humorísticos, que de humor tem muito pouco, que sempre usa o gay, o gago, o gordo, quase sempre de um modo pejorativo, ou em propagandas na televisão, ou na pior de todas, que eu acho que é novela, que as pessoas fazem, geralmente fazem três coisas na novela. Eles comem, eles conversam e eles transam. As ordens podem mudar, mas geralmente isso que acontece, sem qualquer discussão maior que possa nos ajudar a colocar de maneira clara o que é sexualidade.